Música Olha o céu, a terra é mais alta Pobre que briga, briga por alguém É de uma alma que não se deve vencer Grito ao teu jeito, o simples, simples de ser O maior tesouro, imagem de fogo Com desejo ouvir Mas dá-nos sem saber Não desisto, vai cheirar Abre o judeu, olha o sol Só que tu tens que valer Olha o céu, a terra é mais alta Pobre que briga, briga por alguém É de uma alma que não se deve vencer E o maior tesouro, o simples, simples de ser É de uma alma que não se deve vencer É de uma alma que não se deve vencer É de uma alma que não se deve vencer